Cristiano Luz Obrigado Amigo, essa miseria tá machucando o coração Garçom, me traga mais uma cerveja Que hoje eu vou beber pra sufocar minha paixão Que vive presa no meu pensamento E faço do que quero esse meu pobre coração Por isso foi na conta da saudade E essa miseria tá me dançou Levou com ela a felicidade E hoje aqui nos bares da cidade Eu vivo aqui sofrendo por amor Me traz outra brincando aqui na mesa E hoje eu vou pindar minha tristeza E essa misericórdia me deixou Mais uma vez aqui estou sofrendo E o dono desse bar chora me vendo Ao ver a minha mágoa e minha dor Me traz outra brincando aqui na mesa E hoje eu vou findar minha tristeza E essa misericórdia me deixou Mais uma vez aqui estou sofrendo E o dono desse bar chora me vendo Ao ver a minha mágoa e minha dor Uh, 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 uh Garçom me traga mais uma cerveja E hoje eu vou beber pra sufocar minha paixão Que vive pressa no meu pensamento E faço do que quero esse meu pobre coração Por isso põe na conta da saudade E essa misericórdia me deixou Levou com ela a felicidade E hoje aqui nos bares da cidade Eu vivo aqui sofrendo por amor Me traz outra brincando aqui na mesa E hoje eu vou findar minha tristeza E essa misericórdia me deixou Mais uma vez aqui estou sofrendo E o dono desse bar chora me vendo Ao ver a minha mágoa e minha dor Beleza, Cris, muito obrigado por você estar aqui hoje com a gente Manda um recado para o seu patrocinador lá, um carinho grande para eles E agradecer por estar colaborando e patrocinando essa sua vinda até aqui Obrigado a você Cidinha, obrigado a todas as centenas e milhares de pessoas que estão assistindo você E essas pessoas maravilhosas que estão aqui também Obrigado pelo carinho, obrigado por você ceder essa oportunidade de eu estar com você aqui Já faz tempo que nós marcamos E agora graças a Deus consegui vir E graças também ao Parque Stallone Lá do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul Na pessoa do Zé Carlos, que tem uma dupla também Chama Zé Carlos e Cristiano Luz Ah, Cristiano? Falei Cristiano Luz É, e em breve vão estar aqui no teu programa também Se Deus quiser, tá bom? Com certeza, será um prazer Fazendo lançamento do CD deles também E obrigado a você, que Deus abençoe cada dia mais você pelo escarim que você tem com a gente A todos nós Vou pedir só para você sentar Obrigado Que você também será homenageado no nosso programa hoje, tá bom? Muito obrigado, querida